Um mulato baião, muito alto, mulato Filho de um italiano e de uma preta alça Foi aprendendo a ler, olhando o mundo à volta E prestando atenção no que não está à vista Assim nasce o comunista Um mulato baiano que morreu em São Paulo Baleado por homens do poder militar Nas feições que ganhou em solo americano A dita guerra fria, Roma, França e Bahia Os comunistas guardavam o sonho Os comunistas, os comunistas O mulato baiano, o mini-manual Do guerrilheiro urbano que foi preso por Vargas Depois por Magalhães, por fim pelos milicos Sempre foi perseguido nas minúcias das pistas Como são os comunistas Não que os seus inimigos estivessem lutando Contra as nações terror que o comunismo urdia Mas por vão os interesses de poder e dinheiro Quase sempre por menos, quase nunca por mais Os comunistas, os comunistas Os comunistas guardavam o sonho Os comunistas, os comunistas O baiano morreu, eu estava no exílio E mandei um recado que eu que tinha movido Porque ele estava vivo, mas ninguém entendia Vida sem utopia Vida sem utopia Não entendo que existam Assim falam homens Porém a raça humana Segue trágica sempre Indecodificável Tédio, horror, maravilha Tédio, horror, maravilha Tédio, horror, maravilha Ó, no lado, o baiano O samba o reverencia Muito embora não creia Em violência e guerrilha Tédio, horror, maravilha Calçadões encardidos Calçadões encardidos Multidões apodrecem Há um abismo entre homens E homens O horror Quem e como fará Com que a terra se acenda E pesar de seus nós Discutindo-se claro O mulato baiano Já não obedecia As ordens de interesse Que vinham de Moscou Era luta romântica Era luz e era treva Feita de maravilhas Em pé de Jô Os comunistas guardavam sonhos 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 Os comunistas, os comunistas, os comunistas guardavam o sonho Os comunistas, os comunistas Os comunistas, os comunistas